Mas enquanto a sua esposa cuida de alguma parte da casa, na roupa, na comida, você vai passando pano na casa, ajudando a sua esposa. Né, Varão? Não ficar por aí, né? Sentadinho, né? Às vezes você não tá fazendo nada dentro de casa, tá ajudando a sua esposa. Passar o pano, né? Arrumando a casa junto com ela, em nome de Jesus. Tá bom, meus amados? Não caia as mãos, não. Você vai continuar sendo um homem, né? Ajudando a sua esposa. Não vai te desonrar, entendeu? E Deus vai abençoando, né? Um ajudando o outro, em nome de Jesus. Tá bom, meus amados? Então fica aí, ó, nesse vidinho aí, pra você que vai ouvir aí, que acha que não pode ajudar a sua esposa dentro de casa. Pode sim, entendeu? Passar o pano, né? Lavar o banheiro, né? Lavar uma louça, dobrar uma cama, uma roupa no quarto. Então tudo isso, meus amados, tem que fazer, ajudar a sua esposa, né? Em nome de Jesus. Tá bom? Fica esse vídeo aí, pra vocês, em nome de Jesus, amém? Tchau.